É, a natureza sempre avisa quando está chegando. Do abacaxi ao sushi, do filé ao funghi, da pera ao pão quentinho. Tudo que a natureza dá, a gente traz pra cá, fresquinho pra você. Se acabou de chegar, é hortifruti. Tudo agora, toda hora. Hum, tudo fresco. Hortifruti, a natureza acabou de chegar. Tchau.